Boa! A nossa Rosa Maria Montebeller, ela foi aí escolhida, ela foi escolhida não, ela participou, né? Da grande final pela Seleção Brasileira de Vôlei e aí ela foi a campeã juntamente com toda a Seleção Brasileira. É uma ótima notícia para a nossa região, já que a Rosa Maria, para quem não conhece, é natural de Nova Trento. Hoje joga em Minas Gerais e conseguiu aí ser campeã com a Seleção Brasileira. Ela foi ganhando espaço na reta final, ela não era titular e aí começou ganhando espaço. Coloca as imagens para mim produção, onde mostra aí, aí elas comemorando o título de campeã do Grand Prix de Vôlei. Depois de um empate de 2x2 nos primeiros sets, ela conseguiu aí conquistar o título de campeã da Seleção Brasileira de Vôlei. Inclusive aí é um orgulho muito grande para nós, né? Essa situação da Rosa Maria, que é natural de Nova Trento e foi campeão com a Seleção Brasileira de Vôlei. E ontem, eu acho que todo mundo assistiu, né? O Globo Esporte, todo mundo assistiu aí o melhor esporte espetacular da Rede Globo, que mostrou a vitória da Seleção Brasileira de Vôlei. Essa é a 12ª conquista do Brasil. E esta, para quem não sabe, é uma seleção renovada. A Rosa Maria está ali, com a camisa número 7, para quem não conhece, ela jogava com a 9 na Seleção Sub-23. Era a capitã da Seleção Sub-23, Sub-21, se eu não me engano, e aí agora conquistou com a Seleção Principal o título do Grand Prix de Vôlei 2017. Muito importante esse título para a nossa região.